Lima Duarte não nega suas origens interioranas, e é por isso que ele escolheu morar em um sítio no município de Indaiatuba, em São Paulo. A propriedade é repleta de área verde, com árvores e plantas muito bem cuidadas, além de possuir uma fachada rústica que conta até com chafariz. Na parte externa, existe até um lago com peixes e uma ponte de travessia, além de ter um espaço especial, onde o ator planta árvores em homenagem a parentes e amigos que já faleceram. Inclusive, por toda a casa, há quadros com cartazes dos filmes que o ator já participou.